Tem um drone que vai filmar, depois entra em contato com ele Olha lá, tem um drone filmando lá em cima Pega o telefone dele lá e pede para ele mandar um pouco do teu voo É Segura pela parede, são lindas É o piloto do drone Eu sei quem é, eu falo aqui É Está lá no pilhete Ele está ligado ali Agora com o segura química a gente vai puxar para... A gente está descendo, descendo, não vai correndo não Quer levantar... Para a cabeça quer dizer trazê-la aqui Assim atrás Tem que ser meio, meio, meio... Deparada, Carla? Então vamos lá Tem que entrar aí Agora começa a correr Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre 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 O segundo Corre 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 Bem, você não intimate Você chegou em Juá, né? Não, eu não juro, não sei se acontece um passageiro em Juá, né? Então eu digo que você estaria em Juá do Senhor E aí você mora aqui? Eu moro aqui E aí E aí Vamos lá. 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 Já? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.